Bruno e todos que estão aí ajudando, sem isso não seria possível fazer hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente espera todos vocês, a todos os palestrantes que vieram aqui dividir todo esse conhecimento, isso é um grande gesto de carinho, afetivo e um impulso enorme, que eu tenho certeza que desdobramentos nascerão a partir daí. A gente aprendeu muito com todos vocês, muito obrigado de verdade, para que a gente possa construir cada vez mais novas redes e fortalecer esse mercado da música, porque é o que todos nós queremos. Tá bom? Vamos lá. Um copo de tela.